Dormi a noite A noite acordei na madrugada Com essa gata sonhada querendo me arranhar Eu fiquei louco, pulei da cama no chão Quando eu vi essa bilhão no meu quarto aferrizar Foi só um arranhado, foi só um arranhãozinho Quando foi ficando bom, ela me deixou sozinho Espere gata, venha cá, eu não posso ficar sozinho Preciso do seu abraço, do seu bem, do seu carinho Se você apareceu, não pode estar indo assim Toda noite no meu quarto, quero você só pra mim Dormi a noite e acordei na madrugada Com essa gata sonhada querendo me arranhar Eu fiquei louco, pulei da cama no chão Quando eu vi essa bilhão no meu quarto aferrizar Um dia a noite eu acordei na madrugada, com essa gata assanhada querendo me arranhar Eu fiquei louco, pulei da cama no chão, quando eu vi essa lião, não dei quanto aterrissar Foi só um arranhado, foi só um arranhãozinho, quando eu fui ficando bom, ela me deixou sozinho Espere gata, venha cá, eu não posso ficar sozinho, preciso do seu abraço, do seu bem, do seu carinho Se você apareceu, não pode estar indo assim, toda noite no meu quarto, quero você só pra mim Um dia a noite eu acordei na madrugada, com essa gata assanhada querendo me arranhar Eu fiquei louco, pulei da cama no chão, quando eu vi essa lião, não dei quanto aterrissar Um dia a noite eu acordei na madrugada, com essa gata assanhada querendo me arranhar Eu fiquei louco, pulei da cama no chão, quando eu vi essa lião, não dei quanto aterrissar Foi só um arranhado, foi só um arranhozinho Quando eu fui ficando bom, ela me deixou sozinho Espere, gata, venha cá, eu não posso ficar sozinho Preciso do seu abraço, do seu dedo, do seu carinho Se você apareceu, não pode estar indo assim Toda noite no meu quarto, quero você só pra mim Se você apareceu, não pode estar indo assim Toda noite no meu quarto, quero você só pra mim Se você apareceu, não pode estar indo assim Toda noite no meu quarto, quero você só pra mim Música